Maturidade Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Cintura de bola, o pancadão da Bahia O nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Nessa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade é sua melhor hora de parar Cintura de bola Cintura de bola, o pancadão da Bahia Fiquei doidão com a bomba de birita E as gatas prepararam o coquetel E me jogaram na pista Doido, 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 doido Micaela não adianta se esconder Juliana e Zambara me incentivaram a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Agora envenenado, meu irmão, tô turbinado Com um ponto oito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o roubo Acima pra baixo Dala e cintura Fiquei doidão Com uma bomba de pirita e as gatas prepararam o coquetel E me jogaram na pista Fiquei doidão Com uma bomba de pirita e as gatas prepararam o coquetel E me empurraram na pista Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o roubo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, amiga, ela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentivaram a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Agora envenenado, meu motão tá turbinado Um, dois, 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 pra molhar o biscoito Doido, 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 pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo E essa é pra cutucar o coração machucado Prepara que o robô tá estourando agora Judi, coração Cintura de bola, o banca tanta barriga Todo amor no início é só flores Mas só que toda flor morre quando esquece de regar Sua indiferença bate na minha carência Igual seu dedo na tela do celular Você anda sem tempo pra gente Fala nada, sou calada Me sinto invisível na sua frente Isso dói E a interrogação na minha mente Será que tem outro cara? Será que não sente nada? Será que tá no final nosso pra sempre? Sua versão modificada Não chegarem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chegarem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor É nada Pura cilada Em nome de gravadora Sou tropical do Brasil Isso é cintura de mola Dede Dá-me cobra do sax Todo amor no início é só flor Mas só que toda flor morre quando esquece de regar Sua indiferença Sua indiferença bate na minha carência Igual teu dedo na tela do celular Você anda sem tempo pra gente Fala nada, sou calada Me sinto invisível na sua frente Isso dói E a interrogação na minha mente Será que tem outro cara? Será que não sente nada? Será que tá no final nosso pra sempre? Sua versão modificada Não chegarem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chegarem no cheiro No fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras Um olhar apagado Um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor É nada Pura cilada 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 Cintura de Mola Um pancadão da Bahia Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse, fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muito campare, mulher pra nós dançar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar E tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não penso a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura de Mola, o Bancadão da Bahia Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu também vou pra lá, que eu também vou pra lá Uau, eu vá Eu pergunto vai, vai, vai negar Pergunto vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu pergunto vai, vai, vai negar Pergunto vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo vai, 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 vai negar Eu digo vai, 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 vai negar Vamos lá, vamos lá, toma uma lá no bar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma uma lá no bar Se eu chamar, que também vou pra lá Se eu chamar, que também vou pra lá Se eu chamar, que também vou pra lá Uau, é o bar Eu pergunto vai, vai, vai negar Pergunto vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo vai, vai, vai negar Eu digo bye bye Vai, 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 vai pegar Eu digo bye bye Vamos lá, vamos lá Toma uma lá no bar Vamos lá, vamos lá Toma uma lá no bar Se eu chamar, que também vou falar Eu pergunto bye bye Vai, 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 nega Eu pergunto bye bye Vai, 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 nega Eu digo vai bye Vai, vai, nega É todo mundo novo Arrocha, arrocha Cintura de bola O pancadão da Bahia Depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tão sabendo que Marquinhos é um bandido Esfumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê O tero está grande até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na lagoa azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Olha depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tão sabendo que Marquinhos é um bandido Esfumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê A farra está grande e tudo pode acontecer Tererê, 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 tererê O ter o Instagram de vai até amanhecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na lagoa azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na lagoa azul Depois da faculdade vai rolar o proibido As gata tão sabendo que Marquinhos é um bandido Esfumante pra tomar A farra vai rolar E na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê O ter o Instagram de até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na lagoa azul Eu e tu, eu e tu E todo mundo nu Eu e tu, eu e tu Na lagoa azul Cintura de bola O Banca Tão da Bahia Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto meu teclado pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu quero essa mulher Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu te sei, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu te sei, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira E a baiana é da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da... Olha a dona da é da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher boa, porrozeira Vai! Ao vivo Olha que eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto a danada pra tocar Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa pro roseira Chama, negão Minha menina tá botando a tora aí, ó Vai, vai Eita, porra Eu gosto de jogo na gaseira, viu? Olha o refrãozinho assim, ó Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da... Quero ver Olha aqui, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher, boa, porrozeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Olha aqui, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher, boa, porrozeira Vai Leva esse show pra sua cidade Cintura de bola Cime show Contrata aí Procura Reginaldo Produções Chama, negão Cintura de bola O Bancadão da Bahia Eita, morena Eita, lourinha No meio da capoeira Tu vai ser todinha minha Eita, morena Eita, lourinha Dançando a capoeira Tu vai ser todinha minha Eu disse Eita, morena Eita, eita, lourinha No meio da capoeira Tu vai ser todinha minha Eita, morena Eita, lourinha Dançando a capoeira Tu vai ser todinha minha Vou te levar pro meio da capoeira, vou te dar uma rasteira, tu vai a cair no chão Vou ensinar a plantar a bananeira, dar o rabo de arraia, um martelo, um esporão No meu gingado tu não fica aí parada, tu segura a minha espada, não fico com medo não Tô ensinando tudo isso com amor, hoje eu sou seu professor, vamos dançar com emoção Tô ensinando tudo isso com amor, hoje eu sou seu professor, vamos gingar com emoção Eita morena, eita lourinha, no meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha, dançando a capoeira tu vai ser todinha minha Olha aqui, eita morena, eita lourinha, no meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eu disse, eita morena, eita, eita lourinha, dançando a capoeira tu vai ser todinha minha Bala e cintura Eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha Dançando na capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha Dançando na capoeira tu vai ser todinha minha Vou te levar pro meio da capoeira Vou te dar uma rasteira Tu vai cair no chão Vou lhe ensinar a plantar a donandeira Dá lá o rabo de arraia, o martelo, o esporão No meu gingado tu não vai ficar parada Tu segura minha espada, não fico com medo não Tô lhe ensinando tudo isso com amor Hoje eu sou seu professor, vou lhe gingar com emoção Tô lhe ensinando tudo isso com amor Hoje eu sou seu professor, vou lhe gingar com emoção Eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Olha aqui, eita morena, eita, eita lourinha No som da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha No som da pisadinha tu vai ser todinha minha Cintura de bola, o bancadão da Bahia Eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eita morena, eita lourinha Dançando na capoeira tu vai ser todinha minha Eu disse, eita morena, eita lourinha No meio da capoeira tu vai ser todinha minha Eu disse, eita morena, eita lourinha Dançando na capoeira tu vai ser todinha minha Cintura de Bola, o Pancadão da Bahia A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu E começou a confusão, foi uma briga danada As ruas se pegaram, se atracaram na porrada Tentei entrar no meio, pra quem que eu entrei Além de levar pancada, ainda apanhei ao lado da minha casa Mora a mulher fofoteira, foi ela quem me entregou A mulher verdadeira, eu escutava um gemido na cama Ai, ai, a rapariga gritando Eu quero é mais, eu quero A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu Cintura de bola Cintura de bola, o bancadão da Bahia A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu E começou a confusão, foi uma brigada nada As duas se pegaram, se aflacaram na porrada Tentei entrar no meio, pra quem que eu entrei Além de levar pancada, ainda apanhei ao lado da minha casa Mora a mulher fofoteira, foi ela quem me entregou A mulher verdadeira, eu escutava um gemido na cama Ai, ai, a rapariga gritando Eu quero é mais, eu quero A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu negócio na hora caiu A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga na cama fazendo amor Fiquei todo sem jeito quando ela viu Até o meu pintinho na hora caiu Bora balançar Cintura ao vivo Eu disse sente, sente, sente no colinho do papai 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 Se é levante, jogue a mão pra galera Manda um beijinho, já era, faz o povo enlouquecer Mexava um dia, jogue pro lado e pro outro Toque no pescoço e deixa a madeira com Agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papapapa Sente, sente, sente no colinho do papai Mas por pouco não é a swingueira, nossa dança é de primeira, faz o povo balançar Mexa com o peito e acelera o coração, bata na palma da mão e faça tudo que eu mandar Agora sente, sente no colinho do papai, sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai morena, sente, sente, sente no colinho do papai Cintura de bola, o bancadão da Bahia Eu disse sente, sente, sente no colinho do papai, sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai, sente, sente, sente no colinho do papai Se é levante, jogue a mão pra galera, manda um beijinho, já era, faz o povo enlouquecer Deixa a bundinha, jogue pro lado e pro outro, dê um toque no pescoço e deixa a madeira com Agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Mas por pouco não é a swingueira, nossa dança é de primeira, faz o povo balançar Mexa com o peito e acelera o coração, bata na palma da mão e faça tudo que eu mandar Agora sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papapapa Sente, sente, sente no colinho do papai Se é levante, jogue a mão pra galera, manda um beijinho, já era, faz o povo enlouquecer Mexa a bundinha, jogue pro lado e pro outro, dê um toque no pescoço e deixa a madeira com Agora sente, sente, sente no colinho do papai 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 Tira o pé, tira o pé É cintura de bola na pisaria da roça Abre que é sucesso Cintura de bola O pancadão da Bahia Na minha terra a cultura se respira Tem uma língua caipira que é fácil de entender Vou dar exemplo como pequenas palavras que lá a gente usava Eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma mozada Se bate o fusca, fala que deu uma fuscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma gozada Dona Ivete não sabia dirigir Pegou seu chevette e saiu por aí Na minha frente eu não vi que ela bregou No momento da batida, então acabei meu gol Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então acabei meu gol no fundo do carro dela Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então acabei meu gol no fundo do carro dela É a pisadinha da roça Abre Tira o pé, tira o pé Só se vê o poeirão subir Na minha terra a cultura se respira Tem uma língua caipira que é fácil de entender Vou dar exemplo como pequenas palavras que lá a gente usava Eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma mozada Se bate o fusca, fala que deu uma buscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma gozada Dona Ivete não sabia dirigir Pegou seu chevette e saiu por aí Na minha frente Na minha frente eu não vi que ela bregou No momento da batida, acho que cabe meu gol Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia caber meu gol no fundo do carro dela Eu tenho uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia caber meu gol no fundo do carro dela Bora guitarreiro, solta a guitarra que o povo gosta É pisadinho na roça Eu dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Sei que ia caber meu gol no fundo do carro dela Dei uma gozada na traseira dela Uma gozada na traseira dela Fiquei nervoso até agora, ainda estou Então ia caber meu gol no fundo do carro dela Alô, Tony Vez Alô, Chevex Abre! Meu Deus, a boca esquentou Só vejo a solução pra pagar a minha adiva Vou vender o meu fuscão Ofereci pros meus amigos, também o meu patrão Mas a vista ele não compra, quer pagar a prestação E a boca quando esquenta Só vejo uma saída Vou entregar meu fusca Minha vizinha querida Ela vai pagar de quatro Em quatro prestação Pode vir pra mim de quatro Que eu te entrego meu fuscão Vem mulher! E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Na pisadinha e vem de quatro Esse fusca já é seu Toma a chave do bichão E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem Dá uma voltinha e vem de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Esse carro já é seu Toma a chave do bichão Pesadinha na roça Toma e pisei Querida Meu Deus a boca esquentou Só vejo a solução Pra pagar a minha diva Vou vender o meu fuscão Oferecer pro meus amigos Também o meu patrão Mas a vista ele não compra Quer pagar a prestação E a boca quando esquenta Só vejo uma saída Vou entregar meu fusca Minha vizinha querida Ela quer pagar de quatro E quatro Prestação Pode vir pra mim de ré Que eu te entrego meu fuscão E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Mais um pouquinho E vem de quatro Esse carro já é seu Toma a chave do bichão E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem Mais um pouquinho E vem de quatro Esse carro já é seu Pode pagar a prestação E pode vir pagar de quatro, vizinha vem Enfia ré e vende quatro, vizinha vem Mais um pouquinho e vende quatro, esse carro já é seu, toma a chave do bichão Enfia ré e vende quatro, vizinha vem Na pisadinha e vende quatro, vizinha vem E pode vir pagar de quatro, esse carro já é seu, toma a chave do bichão Cintura de bola, o pancadão da Bahia Nunca esqueci, o dia em que parti E deixei a minha mãe tão sozinha Sente muito a sua falta Confesso, falta um pedaço de mim Esta dor que me maltrata Não dá mais pra viver longe assim Peço a Deus, cuide da senhora Sei que reza por mim Nunca vou me esquecer Do carinho e o amor que recebi Minha mãe, meu coração, minha vida é solidão Viver longe da senhora é viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo e deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Minha mãe, meu coração, minha vida é solidão Viver longe da senhora é viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo e deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Obrigado, meu Deus Por ter uma mãe linda Ela não chorava Me dando forças pra seguir Os seus olhos brilhavam tanto Ela mostrava o amor que tem por mim Não estou arrependido São Paulo foi bom pra mim No dia da minha vitória Minha mãe, eu estarei aí Minha mãe, meu coração, minha vida é solidão Viver longe da senhora é viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo e deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Minha mãe, meu coração, minha vida é solidão Viver longe da senhora é viver na escuridão Quando eu vim para São Paulo e deixei minha mãezinha Foi aí que eu percebi Que não sou nada sem ela Viver longe da senhora é viver na escuridão Viver longe da senhora é viver na escuridão Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha, arrocha Eu acho que meu pai me fez dentro do canavial Por isso eu nasci doce, suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minhas veias o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Fico degustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim Tem sempre mais de cinco me chamando, eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Arrocha, arrocha Eu acho que meu pai me fez dentro do canal real Por isso eu nasci doce, suculenta, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minhas veias, o sabor açucarado Igual chiclete eu tô sempre numa boca Fico debustando e a galera fica louca E quando eu chego na balada é sempre assim E sempre mais de cinco me chamando eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Passar o mel Que prova não esquece que é de novo, fica assim Já vem passando a língua em mim Cintura de bola, o bancadão da Bahia Tá chegando ele, meu amigo Gildo da Praia Grande A menina duvidou, diz que o velho não aguenta Velhinho turbinado chamou ela na dispensa Ela duvidou, vai aguentar a prensa O velho é muito forte e com ele ninguém aguenta A menina provocando, chamou ele pra dançar Balançando a bundinha pro velho se animar Vem, se animou, cacete levantou Num balançado do velho, as meninas se lascou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Menina duvidou e o cacete levantou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela, diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta A menina duvidou, o porrete levantou A menina duvidou, diz que o velho não aguenta Velhinho turbinado, chamou ela na despensa Ela duvidou, vai aguentar a prensa O velho é muito forte e com ele ninguém aguenta A menina provocando, chamou ele pra dançar Balançando a bundinha pro velho se animar Velho se animou, cacete levantou Não balançaram do marquinho, as meninas se lascou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta E a menina duvidou, cacete levantou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta A menina duvidou, cacete levantou Cintura de bola, o bancadão da Bahia As meninas diz que o velho não aguenta 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 As meninas duvidou e o cacete levantou Cintura de bola, o bancadão da Bahia As meninas diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta A ver o mar eu botei foi tudo dentro A língua dentro A língua dentro Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro do meu jeito Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem pai Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro, é do meu jeito Cintura de bola, o bancadão da Bahia Me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro A língua dentro A língua dentro E me chamou pra ver o mar Eu vou performar no tempo A língua dentro A língua dentro Me chamou pra namorar Empurrei a língua dentro A língua adentro, a língua adentro E me chamou, eu botei foi mesmo um tempo A língua adentro, a língua adentro Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem paiinho Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro do meu jeito Gostar de namorar no escurinho Chamou, venha depressa, vem paiinho Eu que nunca tenho preconceito Eu gosto do namoro do meu jeito Me chamou pra namorar e morrer A língua adentro, a língua adentro A língua adentro e me chamou e me chamou Eu botei ela pra tempo A língua adentro, a língua adentro Me chamou pra namorar e morrer A língua adentro, a língua adentro A língua adentro e me chamou pra ver o mar Eu botei foi mesmo um tempo A língua adentro, a língua adentro Me chamou pra namorar e porrer a língua dentro A língua dentro, a língua dentro E me chamou pra ver o mar Eu voltei, foi tudo dentro A língua dentro, a língua dentro Me chamou pra namorar e porrer a língua dentro A língua dentro, a língua dentro E me chamou pra ver o mar Eu voltei, foi tudo dentro A língua dentro, a língua dentro Cintura de bola O bancadão da Bahia Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais sou por lá Quando é dinheiro você bebe da branquinha Se afiar sua bebida é cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Então me paga o seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com o canequinho de couro Cintura de bola, o bancadão da Bahia Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais se sou por lá Quando é dinheiro você bebe da branquinha Se é fiado sua bebida é cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Vai me pagar é com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com o canequinho de couro E eu falei se tem dinheiro e perguntei se não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com o canequinho de couro Lá no bar do Douté Se não tiver dinheiro e nem ouro Paga com o canequinho de couro E se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Então me pague pro seu canequinho de couro E se você não tem dinheiro e se você não tem ouro Vai me pagar é com o canequinho de couro Cintura de bola Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é o blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo Pouco, tô, tá querendo Deixa a cintura cantar Esse vizinho dizendo que eu tenho asa Que acha que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a mão Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come asa cresce O bicho pega Eu mostro pro beijinho É quem manda nessa bodega O couro come asa cresce O bicho pega Eu mostro pro trouxinha É quem manda nessa bodega Aí o couro come asa cresce O bicho pega Eu mostro pro menino Quem manda nessa bodega O couro come asa cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse beijinho É quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É tiriri, é tiriri, é pocotó, é pocotó É tiriri, é tiriri, é pocotó, é pocotó Cintura de Bola, o Ancatão da Bahia Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar os preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira, vou tocar no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar os preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira, vou cantar no cabaré Tem um beijinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só ele é blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo desse cintura cantar Esse vizinho dizendo que eu tenho asa Que acha que tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a mala Que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come a asa, cresce, o bicho pega Eu mostro pro beijinha quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É o tirinho, 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 é Aí o couro come a asacra, se o bicho pega Eu mostro pro beijinha quem manda nessa bodega O couro come a asacra, se o bicho pega Eu vou mostrar pra esse beijinha quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Puh, 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 puh Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Puh, 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 puh Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Puh, 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 puh Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Puh, 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 puh E ciri-dii, eçi-di-dii, epacטay, epacatã E ciri-dii, eçi-di-dii, epacgrounday, epacatã Vocês lembram de mim? Ó eu de novo Cintura de mola na pisadinha da rosa Vamos dançar a pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Vem! Vamos dançar a pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Vem na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Cintura de Mola, o bancadão da Bahia Vamos dançar a pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Cintura de Mola, o bancadão da Bahia Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Olha as menina, tá quebrando a bundinha A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti